tá, deixa a mãe botar no medinho Tony, é só o seu Tá bom! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok. Vou colocar um pouco mais. Vou colocar um pouco mais. E aí você pode ter o seu dinner. Ok? Desculpe, eu tenho que colocar medicamento em você. Ok. Ok, deixa eu colocar. Ok, deixa eu colocar. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. É ok, mãe. É ok. Eu sei que você não gosta. É ok, é ok. Ok? Ok? É bom para você. Ok. Pronto? Vamos para o seu dinner? Hum? Você está muito ansioso. Oh, Matheus. Ok. Why do you put this thing on me, mommy? I don't like it. Okay, I'll get your food. Okay? Oh, my gosh. Don't be so dramatic. Don't be so dramatic. Okay. Oh, baby. Okay. Okay. So, this is it. It doesn't look like it calms her down, but it does calm her... Her bitterness. She has a skin condition. She doesn't like it much. She doesn't like it. Okay.